Na data em que é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Assembleia Legislativa, o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina e a Fundação Catarinense de Educação Especial lançaram mais uma iniciativa de inclusão dos surdos. Já está disponível em todas as regionais do DETRAN um sistema de computador com vídeos contendo traduções na língua brasileira de sinais das questões e respostas da prova escrita para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Cada candidato terá o tempo de uma hora e meia para realizar a prova, que contém 40 questões. O surdo ele vai agendar na CIRETRAN da mesma forma que o ouvinte agenda. Ele vai agendar no horário marcado, ele vai lá e terá acesso à prova em Libras. O objetivo é melhorar a acessibilidade e aumentar a segurança da prova teórica. Até agora, os surdos levavam os próprios intérpretes para ajudar na tradução. Mas isso gerava muitas dúvidas e dificuldades. O intérprete interpreta só as informações, acaba não podendo interpretar a prova. E é justamente a prova que ele lê e é uma língua diferente da língua dele. Então, muitas vezes ele não entende o sentido da pergunta. E é isso justamente que ele tem que ter acesso. E era justamente o que não podia ser interpretado. E além de gerar uma... Ele se sentia constrangido, um constrangimento para ele de ter uma pessoa e os outros candidatos acharem que o intérprete estava ali para responder a prova para ele. E como foi falado, ele podia levar o intérprete que ele quisesse. Então, muitas vezes ele levava alguém da família que conhecia, conseguia se comunicar com ele. E aí, mais ainda, gerava a desconfiança dos outros e um constrangimento para ele. Então, eu acho que o mais importante, o principal, é o acesso que ele tem direito a fazer a prova na língua dele. A iniciativa, a partir de um convênio de cooperação técnica entre diversos órgãos públicos, a Assembleia Legislativa disponibiliza o estúdio da TVA, equipamentos e profissionais para a elaboração do material. Já a Fundação Catarinense de Educação Especial contribui com os intérpretes e o DETRAN oferece o Banco de Questões para a gravação. A parceria também inclui o Centro de Informática e Automação de Santa Catarina, que fica responsável pela inserção das questões em vídeo no sistema do DETRAN. É a parceria que tem resolvido muitos problemas nesse segmento em Santa Catarina. É que nós temos a presença da Casa, através da comissão e do setor de imprensa da Assembleia, mas também com a participação da Fundação de Educação Especial e do DETRAN. Um assunto que se arrastava já há um bom tempo, foi concluído com sucesso em função da boa vontade do envolvimento de várias pessoas pertencentes a esses órgãos. Um assunto que se arrastava já há um bom tempo,